Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e seguinte, galera, vamos fazer um trato aqui, ó, um trato, um trato. Se vocês baterem 15 mil likes nesse vídeo aqui, eu faço o mais rápido possível a série que vocês tanto querem do Saruto. Mas, mano, o mais rápido possível mesmo, sabe? O mais rápido mesmo. Mas tem que bater 15 mil likes, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, velho, se inscreve, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, a gente já procurou no mesmo lugar que a gente procurou uma tatá, amigo, o que é agora? Mas por que a gente vai nesse lugar aqui de novo? Essa vila, ela tá com as duas bestas, Gilco, você não confia em mim? É, mas qual que é a chance no mundo inteiro de estar duas bestas de Galdus aqui? Ai, não sei, mas eu tenho certeza que ele tá aqui, o Songoku. Como é que você pode ter certeza disso? Você confia em mim ou não? Eu confio, mas... Mas, mesmo assim, entenda, eu não sei como eu posso confiar tanto nisso. Ai, Giyuki, depois que aquele menino me tocou, eu sinto como se eu conseguisse fazer tudo, sentir tudo, sabe? Você ganhou poderes disso também? Parece que eu e ele estamos conectados e eu consigo fazer as coisas que ele consegue também, sabe? Mas não tão bem como ele, porque ele é humano, né? Tá, eu vou confiar em você nisso, tá? Tá, deixa eu sentir. Songoku, acho que ele tá pra lá, Giyuki. Pra lá? Pra lá, vamos lá. Porque aqui onde a Matatá habitava, ele não tá, né? Vamos ver se ele tá onde que ele pode estar. Porque eu tô sentindo que ele não tá preso dentro de algum lugar. Peraí, mas o estranho é que eu não tô vendo nem um ninja até agora. Isso é verdade, né? Isso tá muito estranho mesmo. Onde tá o... Meu Deus. Olha aquela kunai com o Giyuki. Meu Deus. Olha o tamanho daquilo. Meu Deus, cuidado, eles podem ser poderosos, calma. Meu Deus, já vi alguém, já vi alguém. Calma, calma, cuidado, cuidado. Calma, Giyuki. O que é aquela coisa lá? A gente não consegue se disfarçar muito, a gente é muito grande, Giyuki. Ah, meu Deus. Vamos logo, depressa. Ai, meu Deus, sério que a gente vai ter que ir pra cima deles? Ah, vamos... Eles vêm atrás da gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, desculpa. Ai, meu Deus do céu, não tô querendo fazer isso. Meu Deus, Giyuki. O problema mutou mesmo. Ai, eu mudei. Cuidado, Giyuki. Cuidado, Giyuki. Acho que eu tô mais forte também um pouco. Tá mais forte? Meu Deus, eu matou todos. Meu Deus, Giyuki. Como você... Meu Deus, olha o tanto aqui, Giyuki. Meu Deus, calma. Meu Deus. Não sei por que que eu tô com uma vontade de comer uma goma de mascar. Uma goma de mascar? É. Como assim, Giyuki? Para de ser estranho. Vamos fazer a missão. Meu Deus do céu. Pera. Nossa, mas eu tô derrotando muito rápido eles. Meu Deus, a gente tá derrotando muito rápido mesmo. Será que eles são fracos ou a gente tá muito forte? Não sei. Ah. Meu Deus, a gente acabou com um exército um pouco segundo, Giyuki. Daí tem muita, muita gente. E a gente derrotou rapidão. Meu Deus do céu. Aqui. Giyuki, achei, 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 achei. Você achou ele? Meu Deus, eu tô sentindo. Ele tá aqui dentro. Giyuki. É o poder de Sangoku. Sangoku, sai dentro. Quem são vocês saindo daqui? Por que você tá preso aqui? Como é seu nome? Eu não vou falar meu nome pra vocês. Por que você tá preso aqui? Eles tão fazendo você de escravo? É isso mesmo. Eles querem que eu lute numa guerra contra as pessoas. Entendeu? E você não quis lutar? Não. Eles só querem violência. Eu tava de boa na minha. Eu conseguia controlar o poder desse monstro que tem dentro de mim. Mas agora eu não consigo mais por causa deles. Então, esse monstro que você tanto fala, ele é como a gente. Olha a gente como a gente é. Eu tô vendo. Vocês são assustadoras. Gente, assustadores. Você tem o Sangoku, que é uma besta. Ele é nosso irmão. Eu sou o Kurama. Ele é o Giyuki. Ah, entendi. Então. Ei, deixa eu... Eu vou libertar ele. Não, mas calma. A gente vai libertar ele? Ele tem que concordar de vir com a gente. Verdade, né? Ei, você pode vir com a gente? Pra onde? Ah, a gente tem meio que um santuário. Um lugar que a gente usa como casa. É, então. É isso mesmo. Ah, deixa eu pensar. Mas por que que eu vou pra lá? Vocês vão me matar, torturar? Não, não. A gente não vai se torturar, a gente vai se matar. Seguinte, a gente tá tentando reunir todos os nossos irmãos pro mundo não entrar em uma guerra. Porque você sabe, né? Que todo mundo quer o nosso chakra, o nosso poder. Eu entendi, mas eu sei de uma coisa. O que? Se vocês querem tirar o Son Goku de mim, vocês vão acabar me matando. E se a gente prometer uma coisa? O que? Que a gente vai tirar o Son Goku dentro de você, mas sem te matar. A gente não vai tirar ele pra te matar. A gente acha uma alternativa que dê certo pra tirar ele de você e ficar tudo bem. O que que você acha? Vamos ver se é possível, tudo bem? Tá, então você vai seguir a gente? Vou. Tem certeza? Eu prometo. Gyuki, eu falei pra você, depois que aquele menino me tocou, parece que eu consigo fazer tudo. Tá, eu vou. Isso daqui é meio contra a chakra. Minha mão. Kurama. Como você fez isso? Não sei, mas eu só sabia que eu tenho muita força. Meu Deus do céu, essa barreira é contra a chakra, mas tá. Vamos, vamos logo, vamos logo, vai. Ei, vem com a gente, tudo bem? Ah, não, não tô indo com vocês. Ai, vamos então, cuidado. Pode ter alguém que eu coloquei na gente. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem com a gente. Ai, meu Deus, ele tá vindo mesmo, meu Deus do céu. Tá, cuidado, cuidado. Pode ter gente aqui perto. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Olha pra todos os lados. Tá, a gente tem que ir embora logo. Vou embora logo, Gyuki. Vamos, 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 vamos. Tá, chegamos. A partir de agora, você não pode contar esse lugar pra ninguém mesmo. Tá bom, mas tem uma cachoeira aqui. O que tem aqui? Ai, vem com a gente. Vem, 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 relaxa. Você vai ver o que tem aqui. Confia na gente, vai. Não vai acontecer nada, vai. É a primeira vez que eu vou confiar em um humano aqui dentro. Ai, eu também, meu Deus do céu. Ai, eu espero que isso aconteça. Vem, ele vai entrar, ele vai entrar. Ele entrou? Gyuki, meu Deus, como é que eu fiz isso? Ah, eu não sei. Sei que tá bem esquisito isso. Ai, meu Deus. Olha, ele tá tudo desgovernado. Ai, tá, vamos. Vamos lá, agora ele vai conhecer o Shukaku, Gyuki. Ai, meu Deus. Agora já vão ser quatro bestas aqui dentro já. Ai, tá. Ah, vem aqui. Esse daqui é o nosso irmão, o Shukaku. Meu Deus, mais um monstro feio. Ah, para de chamar de monstro feio, não é assim também. O quê? Quem que me chamou de feio? Ah, ele é meio que o Jinchuriki do Son Goku, Shukaku. Ah, eu respeito ele, então. Ah, por quê? Porque ele merece ser a nove caudas. Por que eu sou a nove caudas? Não, ele merece. Eu sou a nove caudas. Ele é forte. Ai, tá. Vamos tentar deselar, então, como a gente falou, sem machucar ele, Gyuki. Vamos lá, vou tentar. Vai. Nada? Nada. Ai, meu Deus. Tenta você, Shukaku. Tá. Ele até vai embora longe do Shukaku, tá bom. Tá, tudo bem. Tá, você fica parado aqui agora. Fica parado. Tá. Tá bom. Tá, deixa eu tentar. Meu Deus. O quê? Olha aqui, pulado. Son Goku. Son. Meu Deus do céu. Você tá até diferente. Você tá maior. Meu Deus do céu. Olha o tamanho dele. Meu Deus do céu. Ele tá muito grande. Por que ele não tá falando com a gente? Não sei. Son Goku? Son. Son. Será que ele não tá reconhecendo a gente? Não sei. Parece que ele... Não sei. Ó. Ou será que ele só fala com esse velhinho? Não sei. Ei. O que foi? Ele não fala por quê? Ele nunca falou comigo direito. Ele não muda mesmo, né, Gyuki? Não. Ah, tá. E depois a gente faz o som e fala mais... Peraí, você era meu inimigo dele, né? Do som? É. Ah, digamos que todas as bestas não gostam de mim porque eu sou a nove caudas, né? Ah, agora lembrei. Ele é meu amiguinho do Shukaku. Shukaku, ele tá falando com você? Ele falou um oi pra mim só. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vem aqui, Gyuki. O quê? Você percebeu que você tentou... O Shukaku tentou e não deu nada. E você conseguiu? E sem matar o Jinchuriki? Sim. Gyuki. Ah. É como se eu conseguisse fazer tudo depois que aquele menino tocou em mim. Tudo mesmo. Parece que eu sou ele e ele é eu, sabe? Sabe... Então... Então você tem muitas mais habilidades que antes agora? Meu Deus, eu tô meio que assustado com esse poder Gyuki. E agora? A gente pode fazer muita mais coisa. Será que você consegue tirar também o Matatabi dali? Ah, eu acho que eu vou tentar. Tá preparado? Tô. Vai. 3, 2, 1 e... ами o BenDI. Ah. E aí? Tô. Tô. Obrigado.